Olá amigos do YouTube, como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente nos Estados Unidos, trazendo para vocês hoje uma comunidade aqui, uma igreja brasileira, aqui no centro de uma cidade de Málvora. E hoje o pessoal está aqui, fazendo um mutirão aqui na frente da igreja. Estão aí limpando, rastelando, fazendo a limpeza, porque acabou o inverno, o inverno acabou. E agora nós estamos vivendo a primavera, então nós estamos fazendo agora a limpeza aqui, limpando. Aqui é uma igreja brasileira, aqui nos Estados Unidos, e é uma comunidade até grande. Nós temos aqui na cidade de Málvora, nos Estados Unidos, mais de, se não me engano, 20 mil, 25 mil brasileiros. E eles adquiriram então esse templo. Esse templo é de Deus chamou. Estão aí cortando a grama, tudo animado. Daqui a pouco tem churrasco, tem um churrascão, vamos ver. Ainda está um pouquinho frio, né? Porque agora que a primavera começou, as folhas estão começando a nascer agora, algumas árvores ainda estão secas. E daqui a mais ou menos um mês, aí começa a temperatura bem alta mesmo. Tá bom? Eu volto em outros vídeos aí daqui a pouco, mostrando aí o churrasco da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E a comunidade da igreja Assembleia de Deus Shalom também, aqui nos Estados Unidos. Não esqueça de se inscrever no canal, acione o sininho, e dá o seu joinha aí, né? E deixa o seu comentário, tá bom? Deixa o seu comentário aí. Um abraço, até mais.